A gente não conhece? Vamos conhecer? Nossa, segura aqui. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Patrícia. Obrigado pela presença, viu, Patrícia? De nada. Você é muito simpática, viu? Você me passa mal, né? Não, não. Não, me passa mal. O que foi que aconteceu? Ô, moço, eu desodorava. Fala assim, é o básico, né? Obrigado pela presença, viu? Você é muito simpática, viu? Tá bom. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Eu tenho. Ai! É o moço. Eu vou vomitar. A gente já conversa, tá bom? Tá. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado. Tá bom. Troca de lugar. É, o que foi? Troca de lugar. Rapidinho. Tá bom. Não. Quero não. O que foi? Quero não. Não, a mano... Ela tá com medo. Não, tá com medo. Não, não tem problema, não. A gente já conversa, tá, Patrícia? Obrigado. Tá? Tá. Tá bom. Tá bom, moço. Tudo bem? Seu nome? Estela. Estela. Você viu com quem? Com a Aline e com a Lourdes. Obrigado pela presença, viu? Você também. Patrícia? Sim. Estela? Oi. Seu nome? Vitória. Vitória. Legal. Vitória, você conhece os dias da semana? Conheço o quê? Os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ixi. Tá certo, né? Você veio com quem aqui? Eu vim com o meu primo e com a amiga dele. Ah, tá. É segunda o quê? Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Depois da quinta é o quê? Sábado. Isso. Tá certo? Tudo bem? Seu nome? Aline. Aline? Você veio com quem, Aline? Vim com a minha ex-sogra. Não, não. Não, não. Aline, quando eu falei, você vai se vir com a minha amiga. É melhor. Puta que pariu. Não, legal. Você conhece? Vim com a minha amiga, né? Você conhece os dias da semana, Aline? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado. Não. São quantos dias a semana tem? Sete. Sete. Conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Que xixu, o quê? Quinta, xixu, xixu. Domingo. Segunda, domingo. E o sábado? Sábado, domingo. E antes do sábado é o quê? Quinta. Não. Segunda. O que é? O que é isso? Segunda, terça, quarta, quinta. Pessoal, sábado e domingo. Sábado falta um, sábado falta um. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Prazer, cara. Seu nome? Paulo. Paulo, você veio com quem, Paulão? Com meu namorado. Ah, ele está... Ah! Ó, você tem que... Peraí. Você tem que levar uma coisa em consideração. Ele não veio com a ex-sogra, entendeu? Então, está tudo bem. Calma aí. Boa. É, só pra saber. Essa foi boa. É a primeira vez no show? É a primeira vez no show. Legal. Obrigado por ter vindo, viu? Cara, valeu. Depois eu falo do seu perfume. Vai lá. Tudo bem? Não. Ah, merda. Qual que é o seu nome? Jerusa. É a primeira vez aqui no show, né? Não. Já tinha vindo antes? Não. Não, não. Não entendi nada. É a primeira vez. Está gostando? Não. Não, está uma merda. É, o show é ruim. Ah, então, quer voltar lá para o seu lugar? Não. Não. Entendi nada, Edu. Veio com quem mesmo? Você falou? Com quem você veio aqui? Quanto mais tenta, mais difícil fica lembrar. Qual? Não, não lembra. Ah, esqueci. Ah, seu marido. Cadê o marido? Cadê? Cadê o marido? Ah, está aqui. Ah, está ali. Você gosta dele? Não. Puta que vale, mano. Vai tretar. A cara fodeu. Vocês estão casados há muito tempo já? Não. Não. Começou a namorar agora? Não. Não, não, não. Vou te ajudar, hein, bro. Vamos se separar? Quer separar a dele? Não. 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 É lógico que não. É lógico. Estourou tu tudo. Agora é... Tudo bem o seu nome? Oi, Ana Paula. Ana Paula também. Ana Paula, é feliz. Ana Paula. Já tinha vindo no chão, Ana Paula? Já. Já, já. Ela contou certinho, não contou? É, eu não entendi. Por que você não entendiu? Que nome do que você falou aqui? Sete. Como? Sete. Bete. Bete. Levanta assim você, essa Ana Paula aqui. Conta você para ela, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Ah, entendeu? Sim. Sim. Depois do seis é o quê? Bete. Ah, Bete. Agora aprendeu, né? É Bete. Porque nem a Branca de Neve, né? Tinha quantos anões? Bete. 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 Bete anões. A semana tem quantos dias? Bete. A Bete aprendeu. Aprendeu, né? Na saqueta, né? É. É um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Toda vez que a gente joga o pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. É muito gostoso esse pó. Olha só, vou mostrar pra vocês. O que que é? Desculpa. Aqui, meu namorado, você cheirou. A gente não conta de cheiro de lavanda. Um cheirinho bom. Tá aqui, pariu, velho. Então, vamos combinar o seguinte. Ó, depois eu te passo o perfume. Aí você dá pra ele. Bom, né? Tá aqui, pariu. Gostoso. Tá bom. Olha só, então. Ó, o pó hipnótico. Também é bom esse aqui. Vai lá que eu vou. Você prefere o pó ou o perfume? É que assim, a gente faz o show aqui, é difícil, porque tem gente que fica atrapalhando dançando. Tudo bem, querido? Tá atrapalhando muito o show. Tá gostando do show, Jorge? O Jorge? O que? Não, Jorge. Tá gostando do show, Jorge? Não, Jorge. É o quê? Lagartinha. Ah, lagartinha. Pega mais um pouquinho. Pó fraquinho, né? Você não é moleque, hein? Você viu, né, pessoal? Tá fraco esse pão. Tem que jogar certinho, né? Oi? É talco. Não, é um pozinho. Talco. Meu Deus. É talco. Ih, ele te bliscou, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tudo bem? É Patrícia, né? Uhum A gente tem duas opções aqui, ó Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que que você quer? Dormir Mas eu não consigo fazer isso com você, ó Tô com pó na mão... O que que é? Passar o quinjel Não, 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 vou pegar, vai pegar Só que eu tô com o pó hipnótico na mão Preciso primeiro tirar esse pó da minha mão Abre a mão, abre a mão Eu vou jogar na sua mão o pó Você tá cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir é só jogar no rosto que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe E aí depois eu jogo... Joga Uma salva de palmas pros nossos astros Aplausos 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 Obrigado.